Meu nome é Andrea e tenho 33 anos. Bom, procurando por melhores cursos de inglês na internet, achei o Rota da Fluência e decidi fazer o inglês do início, pois todos os comentários eram só elogios. Achei excelente e acabei me inscrevendo no Rota da Fluência de vez. Eu estou amando as aulas, é bem didático a fala, os materiais, o Quizlet, sem contar que a Teacher Dani está sempre disposta a nos ajudar em tudo. O curso tem muita dica legal, não é aquele curso que fica enrolando e o que a princípio aparenta ser um pouco difícil, acaba sendo essencial, perfeito para a nossa aprendizagem, naquilo que realmente precisamos. O curso é completo, vale muito a pena. Então, venha para o Rota da Fluência.